É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai, com o bumbum, tom, tom Vem com o bumbum, tom, tom, tom Vai mexer o bumbum, tom tom, tem que descer o bumbum, tom 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 Vai mexer o bumbum, tom tom, tem que descer o bumbum Para transparente e o bumbum Automaticamente falando É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente A palheu assim pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Vem sp o bumbum Vai mexa o bumbum Vem dessert o bumbum Vem com o bumbum Bumbum Vouавно ir pro bumbum TAM 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 Autenticamente falando O PRITO Mas ta tipo com o Vavazinho Tchau, tchau 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 Tchau